Música Há momentos que devemos esquecer as diferenças Dá uma Música 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 Eu sou bem que eu preciso de uma coisa louca meu Ele disse, mãe, desculpa a expressão Que coisa louca esta que você precisa Eu sou bem que eu preciso de algo muito forte Estava no mesmo quadrado, na época o Celso Domingos fazia o Big Box Na TV, na STV, o Celso Domingos E temos um vídeo especial para isso Mas é assim Põe o som de mascarada É triste É vergonhoso Quando a gente vê artistas Artistas Cantores Cantores Ministério da Cultura e Turismo A desprezarem um dia Como se nada estivesse a acontecer É triste É lamentável Quando a gente vê esse tipo de situação Eu O Nigga Bang Fez quantas campanhas Quantas campanhas do partido O Nigga Bang Quantos festivais promoveu O Nigga Bang Quantos cantores lançou Descobriu o fato de artístico Saiu da mão do Bang E os demais O Nigga Bang Com sua esposa Com sua esposa Na época Quantos prêmios Arrecadou fora de Moçambique Se antes De nenhum Quantos cantores Representaram Moçambique A nível de Palop A África Enfim E hoje A gente vê A tamanha ignorância O tamanho desprezo De algumas figuras públicas Que estão Simplesmente ignorando O dia 11 De janeiro de 2022 Como se não fossem nada Quando a maior parte Dos artistas Está A homenagear o Bang Alguns dos cantores Estão limitados A ignorar Esta data Repito Ninguém É obrigado Mas a consciência Ela deve chamar Por si Não é uma questão De obrigação Mas a tua consciência Ela deve chamar Por si A pergunta É esta Que eu gostava De fazer Aos que me vi Se até Para os que já Não estão Entre nós Há uma luta Imagina Os que estão Entre nós Que união É esta Que existe Entre os artistas Moçambicanos Vamos refletir Vamos refletir Se até Quando Até os que Já não estão Entre nós Coisas de vergonha Ganham vergonha Na cara Vocês sabem De quem eu estou a falar Parem com isso Não quero falar nome Porque não Teve um conselho Agora não fala nome Mas eu estava com vontade De falar nome Desses cantores Cantoras Cara sem vergonha Alguns foram promovidos Pelo bem Algumas foram promovidas Pelo bem Estão aí Como se nada Devesse Ganhem consciência Na vossa cara E não vão conseguir Subtir o bem Não vão Façam o esforço Que quiserem Não vão conseguir Subtir o bem O bem Que tem o seu legado Na terra Fez o que ele fez Então logo Não vão conseguir Esse país De todos nós Brincadeira De mau gosto Pois dizem Que eu sou Invejoso Dizem Que eu falo Má Entra lá Paz nos vossos cantores Ver o que eles Andam a postar hoje Estamos nós A postar aqui A homenagem A um grande homem Pessoas estão Se a fazer Despercebidas Vamos ver Esta homenagem Que nós fizemos Fizemos o nosso máximo É o máximo Que nós podemos Manda vir Na tela Pode ser considerado O mentor De vários artistas Tais como Lisa Chams Valdemiro José Marina Marina Zico Dama Dublín Eu digo obrigada De nada De nada Pela força Pelo apoio Muito obrigada De nada De nada De nada Dópas Eu também sinto Que você vai voltar E você vai me ligar Eu sinto a tua falta Eu sinto a tua falta Eu sinto a tua falta Mas eu também sinto Que você vai voltar Marlene E muitos outros Apaixonado pela música Adelson Mourinho Fundou a empresa Bank Entretenimento Como forma De continuar No seu mais Apaixonante sonho De cantar Que não terá conseguido Outrora Isso é Bank Entertainment For life For life Quem estou falando Comer tag Toda a gente Está comer tag Eu Bank Só comer tag O Brunho Está comer tag Vamos comer tag Vamos comer tag Bank pode ser considerado O único empresário Jovem moçambicano Que conseguiu Lapidar o talento De muitos jovens Que até então Têm orgulho Do empresário Mas sai do olhar O que vai realizar É tão molhado Bank Bank Nós sai do olhar O que vai realizar O que vai realizar O que vai realizar É tão molhado Bank Bank Que você 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 Vem cá Você Pois alguns como Valdemiro José entraram na música como novos talentos. Já não te esqueci, tentei viver, se você é por perto, baby. Já me bebebei, teu caminho cruzei, pra ver se te encontro outra vez. Já sei que te magoei, confesso que peguei, ao me envolver com outro alguém. Juro foi só querer, que me entreguei, quero-te de volta, Maria. Maria 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 Maria, meu amor, por favor, volta pra imitar teu calor. Lembra no meu leção, força do meu sabor, não quero acreditar que acabou. Volta meu coração, quero pedir perdão, dar uma satisfação. Que foi só emoção, é minha inspiração. Que se dançou, adão, as letras ou canção, é minha. Marina 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 Quero acreditar que um dia vais voltar Para juntos nossas mágoas a apagar Construir o nosso lar, harmonia familiar É, vais, marcomunia Volta o meu coração, quero pedir perdão Viver essa paixão, és minha mãe e mãe 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 Músicos e cantores da nova geração Conheceram o showbiz através do Bang Bang não só se destacou como promotor de espetáculos Mas também como um patrão da música moçambicana Junto da sua esposa Fala que eu luto E desistir, não é saída Vou até o fim Pois eu sou forte, eu sou fico Posso grande, como é que é? Putz, qual é a cena para essa cara? Ya mano, mas o mesmo feio que aconteceu comigo Aquela moça que eu vos apresentei é uma amarrada Você já é feio, cabeça grande, acerta a maranza É, bro! É, se mata! Pessoal, que tal? Deixe um like E inscreva-se no canal Obrigado